Olá pessoal, aqui é o Ferres. Hoje nós vamos falar de método de trabalho, de roteiro, método de escrita, ou seja, todas aquelas perguntas que vocês me passam aí no canal, hoje nós vamos desenrolar isso aí, beleza? Sejam bem-vindos. Bom, a primeira coisa que as pessoas perguntam é se existe vários métodos de escrita. Claro, existe vários métodos, por exemplo, para romance, existe até vários métodos para romance, vários métodos para cinema, só que tem métodos que são meio padrão, assim, que é legal vocês saberem. Por exemplo, do romance, quando eu vou escrever uma história, eu sempre desenrolo assim, eu tenho a ideia do personagem, tenho a ideia um pouquinho da história e vou criando. Se eu não crio uma linha narrativa, se eu não crio ali numa página onde o personagem vai andar, como que ele vai se desenvolver, eu vou criando instintivamente, o que é mais difícil. Muita gente, às vezes, não tem essa imaginação instintiva para fazer tudo isso. E prefere anotar, fazer uma ficha do personagem ou de vários personagens, fazer a caminhada que o personagem tem que fazer durante a história, ou seja, o futuro dele, o que ele vai desenvolver. Também temos que pensar assim, ó, se ele for de tal signo e ele tiver passado tal coisa na vida dele, ele, mais pra frente, vai tomar tal atitude. Isso é sempre bom você pensar quando você vai escrever. Pô, Fê, mas tá confuso pra caramba. Vou te explicar. Se você tem um personagem que ele tem um filho único, e aí lá no meio do livro o filho dele é sequestrado, tem todo um sentimento de ser filho único. Se você tem um personagem com três filhos e um filho dele é sequestrado, claro que é um filho e tal, mas a dramaticidade fica menor, porque ele tem mais dois filhos, tá ligado? Então, meio frio pensando assim, você tem que sempre pensar no desenvolvimento do personagem, onde você quer chegar com ele. Agora, falando da história, sem os personagens, existe um método de escrever, que é esse aqui, ó, é a escaleta. A escaleta, você faz pequenos resumos da história. Então, se você pensou numa história grande, por exemplo, ah, eu vou contar a história da minha vida. Você nasceu, se desenvolveu, foi pra escola, depois foi pra faculdade, e aí você tem uma virada na sua vida, que você decide virar monge, por exemplo. Isso é uma narrativa, você vai criar uma narrativa com esse personagem. Só que você vai fazer uma escaleta pra poder contar essa história. E essa escaleta, geralmente fala assim, por exemplo, Carlos falou piadas, Shela tá na cadeia e abre brecha, Bubba na banda. Aí você fala, caramba, mano, tá dissimulado, fala pouco, quase não opina. Então, o que ele quer dizer com isso? Bubba na banda é um personagem, por exemplo, que eu tenho. O Shela tá na cadeia, ele abre uma brecha pra falar com o Bubba. O dissimulado é um pouco do personagem que eu coloquei, pra ele ser um pouco dissimulado. Ele fala pouco e quase não opina. Então, é um cara dissimulado. Aí tem os momentos que você coloca, por exemplo, preso, a triagem, o corte de cabelo. Isso aqui eu tô falando dentro da penitenciária, né? Então, eu só resumi aqui, ó. Momento preso, triagem e corte de cabelo. Ou seja, ele vai preso, vai passar pela triagem e vai cortar o cabelo. Aí, a partir disso, eu sei onde eu quero direcionar ele na história. Então, a escaleta, ela serve pra você pegar o personagem, pra você pegar a história e resumir ali em uma folha, duas folhas, três folhas. Às vezes, até dez folhas, não tem problema. Esse método de escaleta é usado muito em novelas, né? Eu aprendi o método de escaleta com a Maria Adelaide Amaral. Tive essa honra, escritora de novelas e tal. Fiz uma palestra com ela e ela se prontificou. Falou, o dia que você quiser saber mais, eu falei, eu quero. Fui fazer com ela uma aula, né? Na casa dela, foi muito receptiva. E depois, ela me apresentou as assistentes dela, que me passaram o método de escaleta, que é feita a novela. Então, a novela é toda assim. Personagem tal, encontra com tal. Núcleo de dia, personagem tal, vai matar personagem tal. Núcleo de noite. E aí, eu aprendi a fazer escaleta, que depois eu usei nas séries que eu fui desenvolver. Pra Fox, pra Universal Channel, o Kino 9mm, que eu escrevi pra Fox, pra Cidade dos Homens, que eu escrevi pra O2, né? Esse método é um método universal de escrita. Todo mundo, se você vai passar pelo cinema, se você vai passar pelos seriados, por novela, tudo que você vai fazer na televisão ou no cinema, tem a escaleta, que é um resumo, né? Tem o storyboard, que é o desenho feito pelo artista e contando quadro a quadro. E antes tem a escaleta, que é essa coluna do texto. É como se fosse uma coluna ali, vertebral, onde cada parte da coluna é um momento da história. Beleza? Eu vou deixar um pouquinho a escaleta aqui do lado pra vocês verem esse desenho. Espero que vocês tenham entendido. Vocês podem pesquisar também na internet, modelos de escaleta e tal, que sempre na internet tem os modelos de escaleta. Agora, quando você trata de escrever pra cinema, você tem um método, que é um método meio que todo mundo usa, tá ligado? Que é esse método aqui. Ele tem o início, certo? Que é no ato 1, que é a apresentação do roteiro. Página de 1 a 30, por exemplo. Você vai escrever o roteiro, a página de 1 a 30 é a apresentação, é o ato 1. E aí esse ato 1, ele tem uma divisão, certo? Que aí vem o ponto de virada do primeiro ato, que é o plot point. É o ponto de virada. Todo filme que você for assistir, você vai perceber agora, a partir desse vídeo, se você não percebeu ainda, se você não escreve já pra cinema e tal, você vai perceber que quando você assiste um filme, ele começa ali, mostra um pouco do personagem, do ambiente, e logo acontece uma coisa grandiosa. Passa assim, alguns minutos, pá, explode um carro, tem um atropelamento, ou a casa mostra alguém ali assombrado. Aí você fala, caramba, já aconteceu algo que vai te prender na trama. Esse é o primeiro ponto de virada. Então tá aqui, do lado, mostrando o primeiro ponto de virada. Tem o meio do roteiro, que é o ato 2. É a confrontação. No meio do roteiro, tem essa confrontação pra você ter mais ambivalência com os personagens, você conhecer melhor ele, se adaptar, ver a casa que ele mora. Então vocês vão notar que os filmes dão uma tranquilidade no meio do filme. Ele começa com uma coisa explosiva, te dá um sequestro. E daqui a pouco ele mostra o personagem, como ele vive naquele sequestro, ele vai comprar pão, o outro cara é sequestrado. Aí você fala, pô, o filme deu uma mornada ali. Se vocês pegarem até esse último, Vingadores, é bem isso também. No meio do filme, conta a história dos personagens e tal. E aí tem o ato 3, que é a resolução. Então, basicamente, o roteiro de cinema, ele tem três atos. O início, o meio e o fim. A apresentação, a confrontação e a resolução. Beleza? E tem o ponto de virada 1 e ponto de virada 2. Pô, mano, mas como esse ponto de virada? Entre o meio do ato 1 e o meio do ato 2, ou seja, entre a página 30 ali e a 58, por exemplo, tem um ponto de virada, que os caras chamam de plot point, que é o ponto de virada onde a trama dá uma virada. Aparece o filho do cara que foi sequestrado e ele vai lá querer resgatar o pai. E depois tem um outro ponto de virada, que é o segundo ponto de virada, que ele fica entre a 39 e 90, antes da resolução, tem um ponto de virada também. É uma coisa que... É um organograma bem simples. Se vocês puxarem na internet também estrutura de texto, vai aparecer lá. Quando eu fiz o Capão Pecado, claro que eu não sabia nada disso. Quando eu fiz o Manual Prático do Ódio, eu já sabia um pouco. Eu já tinha lido alguns livros de roteiro, né? Tinha comprado alguns outros romances, então eu já tinha um pouco da narrativa. Esse aqui é um modelo bem legal pra vocês verem, que é um modelo que eu desenvolvi os personagens do Capão Pecado, ó. Ó que bacana aí, ó. Tá vendo? Então, esse modelo aqui, eu coloquei núcleo Matierros, núcleo Amigos, núcleo Dona Maria Bolonheza, núcleo Metalúrgica, e aí, cada núcleo, eu fui colocando os personagens que eram daquele núcleo. Então, por exemplo, o núcleo Matierros, que é o principal, era o Motoboy. O Cebola, o Sr. Lucas, o Nandinho, o Spike, a Laica, que é cachorro, o Carimbê, beleza? O núcleo Amigos, é Amaral, Narigas, Testa, o Panetone, o Alaor, que é o núcleo de Amigos. Então, cada vez que eu ia usar no livro um núcleo desse, tinha a organização, por exemplo, eu olhava o livro, né? E eu via que tinha cinco vezes o núcleo Matierros, mas só tinha uma vez o núcleo de Amigos. Aí você fala, pô, Ferrez, como que eu vou saber isso? Eu marcava o texto, depois, por núcleos. Então, eu riscava, falava, núcleo um, núcleo dois, numerava os núcleos, né? Ou núcleo AB, núcleo AC. E aí, eu sabia que o núcleo AC era o núcleo da Metalúrgica. O núcleo AD era o núcleo Panetone. Isso, no primeiro romance que eu fiz, foi uma forma que eu me organizei, né? Me ajudou bastante, assim, fazer isso, essa folha daquela época lá, 1997 e em diante, onde eu estava escrevendo o Capão Pecado. Outra coisa também que eu dou um toque para quem quer escrever, que é bem bacana, é você desenvolver o lugar. Você tem que desenvolver o lugar. Você quer que a história se passe no escritório, você quer que a história se passe na cidade inteira, como vai ser essa cidade? Como vai ser a prefeitura? Aí você fala, não, eu não vou pôr a prefeitura dentro da minha história. Mas você tem que criar a prefeitura, porque esse personagem pode estar passando perto do banco, o banco ser assaltado, alguém sair da prefeitura para te ajudar a combater o assalto, sabe? Então, você tem que desenvolver o lugar. O lugar é muito importante até para a sua imaginação com personagens. Ó, esse aqui é uma amostra de lugar de um livro novo que eu estou fazendo. Então, por exemplo, aqui se você olhar, tem sem saída. Se você olhar aqui, casa adventista do coral. Aí você vai olhar assim, você vai falar, puta, tem um painel, tem árvores, tem a casa do músico, tem a casa da esquina que parece abandonada, tem uma descida que eu vou usar no momento do livro, certo? Tem uma rua com bosque que vai ter uma trama do livro que vai precisar ter o bosque. Quantas árvores tem no bosque? Tem 231 árvores. Ah, é um bosque muito grande. É. Puta, mas aí você está exagerando, Fé. Você contar as árvores, e se as árvores te dão importância na trama? Quanto mais estiver desenvolvido no seu mundo, na sua história, na sua cabeça, o mundo, você é tipo um deus, velho. Você desenvolve o mundo ali na sua cabeça. Se você não souber mesmo daquele mundo, você está escrevendo algo que as pessoas não vão acreditar. Entendeu? Essa é a verdade. Então, quando eu fui escrever O Deus Foi Almoçar, que é uma ficção também, o meu terceiro romance, eu tive que criar todo esse ambiente. Aí eu vou basear ele um pouco no jardim comercial, no jardim e lá. Mas é uma cidade fictícia. Então, eu tenho que desenhar onde é a padaria, onde o personagem vai se encontrar com a mulher dele, onde o cara vai trabalhar. É uma metalúrgica? Tem subida, tem descida? Tudo isso influencia na leitura do livro. E aí você fala às vezes, por isso que o livro de tal pessoa vem demais. Por exemplo, tem o Sidney Sheldon que ele escreve magnificamente bem. As pessoas falam, é popular a literatura dele, mas não, ele sabe fazer a narrativa de uma forma gostosa, que te leva para o ambiente que ele está. Eu sempre cito o Stephen King, não são todos os livros do Stephen King que são bons? Não são tão. Tem um buique lá que é horrível. Por exemplo, eu cito o Stephen King também. O Stephen King é um tipo de escritor que ele te leva para essa narrativa dentro da história, pega você na mão e não deixa você mais sair do livro. Por que é tão bom? Ah, porque é terror? Não, porque é de não sei o que, porque é de mistério? Não, não. É bom porque o cara sabe criar um ambiente onde ele te leva, ou leva o leitor logo do começo, pega o leitor pela mão, porque hoje em dia todo mundo também está desatento com internet, com celular, com tudo isso. As pessoas estão mais desatentas. Então, você pega o leitor pela mão logo no começo da história, faz o ponto de virada e aí você cria um interesse no cara. Isso é muito usado em séries de televisão. Se você for ver, por exemplo, você vai assistir uma série aí da Netflix ou de outro canal aí, você vai pegar uma série, o The Sinner, logo no começo, tem um plot point, no primeiro capítulo dessa primeira temporada aí, dessa série da Netflix. Tem um plot point logo no começo. Para quê? Para poder pegar a pessoa. Então, acontece algo no começo da série que você fica deslumbrado, você fala, nossa, mano, eu tenho que assistir o resto, eu tenho que saber por que essa mulher esfaqueou o cara na praia, do nada. Ela ouviu uma música, virou a chavinha da cabeça e foi lá e esfaqueou o cara. É o começo da série. Estou dando spoiler não, beleza? Então, é importante você desenvolver o universo que vai se passar aquilo ali. Você vai criar uma saga especial, você tem que construir um universo inteiro. Planeta tal, planeta tal. A mesma coisa quando você vai desenvolver um roteiro ou um filme ou um livro, de todo jeito. Uma série, você tem que fazer o ambiente, fazer as casas, criar a narrativa, fazer aquele banco especial onde o cara senta, aquela lanchonete que ele frequenta. Pelo menos é assim que eu faço. Espero que sirva para vocês de alguma forma. Agora, na parte estrutural. Quando eu não faço a estrutura de um livro, às vezes acontece, eu estar fazendo um livro, já aconteceu. Eu não estar fazendo um livro criando a narrativa desde o começo, criando aquela linha de roteiro. Então, eu penso na história, a personagem tal, vai encontrar com o cara e vou fazendo. Tem um momento do livro que eu me perco. Não tem jeito. Pode ter 200 páginas ali, eu vou falar, nossa, e agora? Essa personagem vai para onde? Aí, eu vou pôr ela mudando de casa. Mas ela estava onde antes? Ela estava em Campinas, mas ela foi para Votuporanga e agora ela vai fazer o quê? Então, eu tenho que marcar o texto com os momentos que aquela personagem tem de vivência. Aí, você fala assim, puta, deve ser um negócio chato. Não é. Você põe, por exemplo, a curva AA. É o jeito que eu uso, não quer dizer que é uma regra. Certo? É um resumo inicial da estrutura. Aí, eu pus aqui, AA. Ato 1. Conhece o dom e a rotina dela e encontra o desafio. Parece colher depoimento de um velho. O público acha que ela é apenas uma menina sensível. Então, aqui no Ato 1, eu já digo o que ela faz e já digo o que o público acha. Então, eu já tenho que fazer essa personagem desenvolver de uma forma que o público acha ela sensível. Ato 2. Ela corre atrás do velho e parece vencer na corrida. Ele cede. só que logo ela descobre que nada é como parece. Então, tem mais uma curva de virada aí no Ato 2. Aí, a parte do AB, o segundo momento da história. Uma história, ela tem vários núcleos como eu mostrei no outro. Então, uma história, ela se conversa também. Você tem um momento, você tem outro momento, núcleo 1, núcleo 2. Dentro da história, você vai criar esses pseudo-romances ou pseudo-contos dentro de um conto principal, dentro de um romance principal. Então, no AB, já vem outra história. Ele sai correndo do carro pela estrada escura e chovendo e a menina atrás dele querendo respostas. Aí, é outra virada, outra continuação para o tema. Então, ela estava perseguindo ele, ela ganhou a corrida e agora ela quer as respostas. Então, eu crio outro ambiente para esse momento, através de outra visão de personagem. Uma coisa bem legal também que eu posso dar um toque para vocês, as pessoas gostam muito de escrever em primeira pessoa. Quando você escreve fora da primeira pessoa, você tem muito mais liberdade. A primeira pessoa parece fácil. Então, você põe, eu andei, fui pelo bosque, tal, tal, tal. Muita gente não dá valor em romance feito com a primeira pessoa. Muita gente que lê mesmo, pessoas, a gente tem no estado de São Paulo, você pode pegar, tipo, 5, 6 mil leitores fiéis. Essas pessoas que já leem muitos livros, elas vão pegar um romance escrito em primeira pessoa, elas não vão dar valor, porque cheira a narrativa, cheira a depoimento, cheira a coisa muito pessoal. Então, embora o público brasileiro adora coligar o cara com a história, fala, não, mas você viveu essa história? Não, eu não vivi, é ficção. O Brasil adora isso aí, ele não entende, as pessoas não entendem direito que é só ficção, o que tem a ver com a sua vida, então, te relacionam muito com o texto. Embora tenha isso, as pessoas gostam de ler livros em outras pessoas, segunda, terceira pessoa, porque aí não fica tão presencial e a história pega você mais pelo braço. Pessoal, se vocês quiserem mais dicas, eu vou aqui indicar o livro Sidefield, que é o manual do roteiro. Esse manual do roteiro eu li em 2004, eu acho, me ajudou muito, assim, eu estava construindo, não lembro se eu estava construindo já o manual prático do ódio, ou se eu já tinha construído, porque o manual prático do ódio também é todo quebrado, ele é todo feito em células, então, eu não lembro se eu tinha lido ainda esse livro, mas logo em seguida eu fui procurar esse livro para ler, consegui comprar um exemplar ali no seco e esse manual do roteiro me ajudou muito, beleza? Então, fica a dica aí para vocês, de repente, se tornarem um profissional do cinema ou não, ou se vocês querem até escrever um romance, um conto, vocês saberem aí um pouco do método. Não esqueçam, principalmente, desenvolver personagem, dar as características certas para o personagem, perde um tempinho ali fazendo a ficha do personagem e depois fazer a linha da trama, tá bom? Eu fiz esse vídeo porque tem muita gente pedindo aí, os inscritos sempre pedem, fala mais o método de trabalho e tal, espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Comentem aí embaixo, deixe seu like, compartilha com quem quer escrever, com quem gosta de ler, porque aí esse programa vai mais longe, tá bom? A gente tem a campanha do Apoia-se aí, aí eu fico gerando mais conteúdo, toda vez que vocês dão uma força no Apoia-se aí, então entra aí no Apoia-se barra ferrez, Kaique também está deixando embaixo aí, beleza? Que aí você está fortalecendo, além do canal, a selo povo, a editora que a gente tem e todos os trabalhos coligados aí com a gente. Pessoal, eu também vou aproveitar para mostrar um presente que eu ganhei, né? O Lourenço Mutarelli veio aqui ontem e me deu um presente, eu não podia deixar de mostrar para vocês, eu vou ter que pôr aqui na editoria em algum lugar, então eu vou aproveitar para mostrar para vocês. Olha isso aqui, deixa eu sair para trás para você mostrar ele todo. Mostra aí, passa aqui na frente. Olha isso, gente. Dá para ver? Dá. Esse é o Chipito Teco, certo? É um demônio desenhado pelo Lourenço, desenvolvido pelo Almeida e foi um presente dele aí do Sesc Pompeia. Muito obrigado. Até mais. Tchau.